Bom, a próxima notícia é das gringas também. Ah, essa foi engraçada, cara. Foi lá... Essa foi muito curiosa. É, o estado da Califórnia presenteou a cidade de Los Angeles com quanto? 1.300 trailers para brigar sem tetos. 1.300 trailers. Então, o estado chegou e falou assim, olha, com o dado lá que ele chama, eu vou dar para vocês 1.300 trailers, assim como outros estados fizeram, ou assim como o estado da Califórnia fez também com outras cidades, outros condados, não foi só em Los Angeles. Trailers para vocês deixarem para o sem-teto poderem se abrigar, dormir. E aí, o que aconteceu? Bom, um ano depois, os trailers estavam vazios e sem uso, pararam nos estacionamentos que ele falou, no zoológico e perto do estádio dos Dodgers, né? Então, estão tudo largados, abandonados lá. O zero trailer, zero quilômetros, para os sem-tetos, que o sem-teto... Um custo de 40 mil dólares cada... Não vou. É porque para eles, né? Morar no trailer. Então, eles ficaram, na verdade, eles ficaram com dúvida, né? Porque se foi uma... a ideia que pareceu boa e acabou sendo uma porcaria, eles nem eles conseguiram detectar qual foi o motivo pelos quais os sem-teto não foram para os trailers, entendeu? Então, eu acredito que eles acharam... Não sei se tinha... A notícia não fala se tem... Se tinha algum tipo de burocracia, se tinha algum tipo de compromisso, se tinha... Não era só o cara abria a porta e se enfiava. É, porque eles falam que tinha custo de manutenção, não sei o que, blá blá blá, mas eu acho que isso eles tinham que ser... Iam ter que arcar, né? É, ninguém sabe. Na verdade, eles foram colocados em locais, por exemplo, que não tinha descarte. Então, o cara não tem uma caminhonete com bola para pegar o trailer, para ir no local que tem descarte, fazer descarte e voltar para o estacionário e morar lá. Afinal, o EF em teto deve estar sem carro também, né? Então, sim, eu não sei... Eu fico me colocando no lugar do cara que teve a ideia. Fala assim, não, vamos pegar uns trailers, vamos comprar uns... que eles gastaram 50 milhões de dólares. Não foi pouca coisa. 50 milhões de dólares. Se você... Eu dividir lá 50 milhões de dólares por 1.300 trailers, você chega em 38 mil dólares cada trailer. Então, também não é trailer qualquer, né? Porque tem 38 mil dólares e dá para você comprar um belo trailer nos Estados Unidos. E aí eu fico pensando assim, não, vamos pegar, vamos comprar 1.200 trailers, vamos colocar aqui, ali, 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 para os centérios poderem dormir lá. Poderem morar. Mas você não pensa que o cara... O trailer é uma coisa que você tem que engatar para deslocar? Bom, não vai exigir, deixa ele parado. Vamos negociar. São áreas públicas ou são áreas conseguidas de particular, mas que permitem que eles morrem lá. Beleza, mas e aí? Não vai ter um banheiro no fora? Não vai ter um ponto de água para os caras encher a caixa d'água? Quando encher a caixa negra privada, ele vai fazer o quê? Vai despejar a vida? Por isso que eu estou sendo a mesma situação. Quer dizer, primeira coisa, que qualquer pessoa que tem um trailer, um veículo de recriação, vai pensar o seguinte, como é que vai esvaziar a fossa? Primeira coisa. A gente vai para um campo e vai falar, tem? Descarte ou não? Ah, não tem. Tá, então vocês já sabem. Bom, lá não tem. Como é que nós vamos fazer? Então, vamos, do que tem antes, esvazia tudo, vamos para lá com ela zerada. Ou então, tudo bem, porque no próximo tem. Então, você faz esse planejamento estratégico, né? Pô, o cara comprou menos antes, né? Então, bom, em resumo. Bichinho estão abandonados. Eles não sabem o que fazer? É, o município diz que vai devolver para o Estado. O condado diz que vai devolver para o Estado. O Estado não sabe o que fazer com aquilo tudo. E eu tenho a impressão... Eles podiam exportar para o Brasil, né? E eu tenho a impressão de que se o Marcos dentro do trailer ficar de ouro, ele vai conseguir uns trailers baratos para nós lá. Ó, importar, eu não sei que marca, que fábrica, como é que é. Não sei se ele tem alguma coisa de exclusividade com a Minibag e a Jake. Eu acho que não, né? Porque ele traz os dois, são fábricas diferentes. Mas, de repente, há uns trailers de segunda mão aí. Segunda mão, porque não estão usados, né? Não, os caras não foram, simplesmente. Um trailer barato. Aí eu me interesso. Se rolar, me avisa. E aí Obrigado.